Vamos preservar a nossa alma e terra Preservar, vamos preservar a nossa cultura Preservar, vamos preservar a nossa alma e terra Preservar, vamos preservar a nossa cultura Preservar, vamos preservar os nossos rios Preservar, vamos preservar as nossas matas Preservar, vamos preservar os nossos labrados Preservar, vamos preservar a nossa cultura Preservar Vamos preservar a nossa muita terra Preservar, vamos preservar a nossa cultura Preservar, vamos preservar a nossa muita terra Preservar, vamos preservar a nossa cultura Preservar, vamos preservar os nossos rios Preservar, vamos preservar as nossas matas Preservar, vamos preservar os nossos labrados Preservar, vamos preservar a nossa cultura Preservar Preservar, vamos preservar a nossa cultura